3, 2, 3 Seja que nessa bebida Uma passarela principal Quero ver você, ó verde rosa Brilhando no lugar central Vou colocar o sol Lutarei até o final Em toda a minha vida E a minha se pegar Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Sapuca aí, setorul Eu quero ver energia na minha escola Eu quero ver todo mundo feliz Todo mundo feliz na escola Vamos com tudo, vamos com Deus Quanta maldade é ver O homem destruir O que hoje encanta A raça por cair Quanta maldade é ver O homem destruir O que hoje encanta A raça por cair Amazônia, amor Amazônia, amor O que hoje encanta A raça por cair E o que hoje encanta A raça por cair É verdade Carvalho E a raça por cair A raça por cair Carvalho Dormindo um forte, dormindo um eterno Na baralha, na baralha A na frente dela se derrubou O amassalho da paz Com o alívio vai gostar Gostar, gostar Essa área deve existir Só no mundo vestir O alívio vai se derrubar E a maldade é triste O homem quer excluir O que hoje quer rosa a puta E a maldade é triste O homem quer excluir O que hoje quer rosa a puta E a maldade é triste Coisa linda! Que isso meu padre? Que isso? Com a palavra o nosso presidente Flávio Melo Tá vendo presidente? Tá vindo aqui Atenção minha comunidade Uma ótima noite a todos E um ótimo carnaval Com muita saúde E muita paz Estamos aqui Mais uma vez Pra mostrar Que o complexo do Lins E de as essências e as essências Faz samba também E de verdadeiros bombas Ceneiros De bombas E hoje Vamos celebrar Martão de Satan E tenho certeza que Deus está nos abençoando E vamos fazer um grande carnaval Problemas acontecem Mas nós vamos superar com a nossa raça E nossa garra Se ele não entrar Um pedaço dele entra E vamos continuar contando a nossa trajetória E o nosso sucesso Do nosso enredo Eu tenho certeza Que a comunidade do Lins Vai honrar essa avenida E vamos berrar o nosso samba E vamos sair daqui Muito honrados Que com certeza Faremos um grande carnaval Comunidade Acredita Só depende de vocês Obrigado Santo Andelar Obrigado Prefeito Obrigado Liga RJ Obrigado Comunidade Do complexo do Lins Acredita Minha escola Acredita Se chegamos aqui hoje É pra mostrar Que nós podemos Hoje É o dia de vocês Rascarem 55 minutos Nessa boca aí É isso aí Lucas E com muita alegria Eu quero ver Toda minha escola Tentar muito esse samba É a Lins Imperial É o samba manifesto Nessa boca aí Salve Madame Santana A comunidade Canta Lins Imperial O bicho da sol O que é a raiz A do que Sente o clima Lins Imperial Hoje o bicho da escola Hoje o bicho da escola É a Lins Imperial É o samba manifesto O tubo de carnaval A de forma de protesto É o malado Bá, bá, bá Meu condeiro que não rola Não se brinca com o saca Hoje o bicho da escola Sua pessoa Encarnou o seu milita O espírito A permitida Que esse corpo Brasileiro Sua criança Viagre Mulheres guia Protetores da batia Alvaro Felicidade Nunca esgano Seu mal Se tocou Liga baba Respeitada Alvanceiro E xabalando Com o seu filho Viva a bola Olhe o chave Respeitada Boa Babo de carnaval Ferreira A lua Viver домой Cadê аботa Padrante O balanco Chocanente Era jogo Tem que ser Contorno Se zwocina Toda O bosque A pães do rato Babo de arraia De amor Que me pergunto é sacanagem, que você quer ser joia de mim O marco é ser cadente, que ela só tem que dizer que Sem contores de tesoura, para a nossa divagência Que é tal, que é tal, que é tal, que dizia Que apesar de ser tiroso, o amor não carinhoso Também tinha pausinha, era um depósito para todo desacato Eu não vou ficar em casa, salva-me da missão O marco é o pão, que pode virar, o velho agir da ajuda Eu não vou ficar em casa, não pode mais silenciar Pelação vai cantar, o furo é o que me diz A sua vida, o marco é o que te amo, é o que eu não vou ficar em casa Eu não vou ficar em casa, não vou ficar em casa Uma entidade de mulheres que se mentiram Eu não vou ficar em casa, eu não vou ficar em casa Eu sou uma manifesto, muito mais caras A cirupa de minho atento, eu não vou ficar em casa Eu vou ficar em casa, não vou ficar em casa Eu sou uma manifesto, eu não vou ficar em casa Eu não vou ficar em casa, não vou ficar em casa Eu sou uma pessoa, uma pessoa que acabou de ser frita Eu sou um homem do antigo, eu sou um brasileiro De casa, eu ia ter, mulher que vinha, de corretão e de abatinho Dá uma vez, tem que ir no dinheiro, felizidade, no casqueiro, no seu pau Pois se dobrou, me galava, me levava o anjeiro Me chamava, me coloquei no dia da bala Por isso é da sua baia, ainda gosta do ponteiro A luta vai a ver a lua, me derrubou minha palma, me levava o anjeiro Os pássaros de louva-azim, me barba, você é palente Era a juta que me perdi, sem fulgores, sem censura Vai na praça, te abençoar, me levantar o canadinho A luta vai a ver a lua, me derrubou minha palma, me levava o anjeiro E a lágrima, você é palente Era a juta que me perdi, sem fulgores, sem censura Vai na praça, te abençoar, me levantar o canadinho Apesar de ser de outro, o amor contrarioso A mente é mal de nada Era uma chance, para o povo desafio Deu o todo delegado, o povo foi valentão Irmão de mina, o rei da China, a cidade de Peixão Isso é Brasil, não pode mais silenciar Ela até vai cantar, o fulgores, sem fulgores, sem fulgores A sua vida, o povo de Tiago, me levava o anjeiro O povo de Tiago, o povo de Tiago, me levava o anjeiro A entidade, de mulher, de canadinho A gente não pode mais coração, a gente não pode mais coração É a imperial, é o seu papai de peito O seu papai de caravão Parte em forma de protesto, é o madalhado, blá, blá, blá Eu voltei pra tirar fora, não se brinca, vou tratar Hoje o papai chora É a imperial, é o seu papai de caravão Parte em forma de protesto, é o madalhado, blá, blá, blá Eu voltei pra tirar fora, não se brinca, vou tratar Sua pessoa encarnou o seu papai Esse povo brasileiro, de uma criança, de uma vez, mulher, desvia Hoje foi na batia, ama desse riso inteiro Felicidade no castelo, no seu papai Se tornou o rei da mata, refletada a rua, cheiro E chamarando com o seu filho de trabalha Hoje está na sua maia, ainda é morto, é tudo o medo A mão de arraia, meia lua, ninguém derruba essa patente O ronso é o seu senhor da chuva, o bala foi secarente Era a joia que vive bem, que se escutou e se testou Na terra praça, tiradente E cantar a mão de arraia, meia lua, ninguém derruba essa patente O ronso é o seu senhor da chuva, o bala foi secarente Era a joia que vive bem, que se escutou e se escutou Lá na praça, tiradente E cantar a mão de arraia, meia lua, ninguém derruba essa patente E pôr de briga, o rei da China, ajuda as reterriões Esse prazer não pode mais silenciar, quem nasceu para inventar A cura da ronso é o seu filho de trabalha A sua fila, a fome de teatro, é o seu filho de trabalha A fome de teatro, é o seu filho de trabalha A entidade, de mulheres, de mentiras, de mentiras E cantar a mão de arraia, meia lua, ninguém derruba essa patente E cantar a mão de arraia, meia lua, ninguém derruba essa patente E cantar a mão de arraia, meia lua, ninguém derruba essa patente E cantar a mão de arraia, meia lua, ninguém derruba essa patente E cantar a mão de arraia, meia lua, ninguém derruba essa patente E cantar a mão de arraia, meia lua, ninguém derruba essa patente E cantar a mão de arraia, meia lua, ninguém derruba essa patente E cantar a mão de arraia, meia lua, ninguém derruba essa patente Amém